Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Avião. Dessa vez vou te falar sobre um ilustre voador. Está voando de volta ao Brasil após seis meses o avião da irmã do Palmeiras, a Placar Linhas Aéreas. Acompanhe. O único avião da Placar Linhas Aéreas, a companhia aérea utilizado pela equipe do Palmeiras, está voltando ao Brasil após seis meses parado nos Estados Unidos da América. A aeronave A1 Embraer 190E2 que adquirido por Leila Pereira para sua empresa aérea Placar Pousa em solo brasileiro novamente, tinha sido enviado em outubro do ano passado para Meika, na Geórgia, onde a Embraer tem um centro de manutenção e suporte. O motivo da ida até os Estados Unidos, informado pela dona da Placar e presidente do Palmeiras, foi manutenção, mas detalhes específicos nunca foram informados. Com a temporada já em curso, o jato está vindo agora para o Brasil e é esperado que já volte a atender o time da sua dona em breve. Também existem rumores de que uma segunda aeronave seja adquirida pela Placar, visando também atender demanda de fretamentos aéreos de times esportivos. Falando um pouco mais sobre a aeronave. Em novembro de 2011, a Embraer anunciou o desenvolvimento de versões renovadas da família E-DATS, ao invés de aeronaves totalmente novas. As variante competem com os A220, da Elbas. As principais novidades são o aumento da fuselagem e da capacidade de passageiros, motores de alto desempenho, trem de pouso mais alto, asas novas. A Embraer nomeou este projeto como os E-Jets da segunda geração. Comparado com a primeira geração, o E-2 tem 75% dos sistemas da aeronave novos. A aeronave consome até 20% menos combustível por voo, emite 30% menos seu 2 por passageiros e é 48% mais silenciosa. O I-190-I-2 recebeu seu certificado de tipo da ANAC FAAIASA em 28 de fevereiro de 2018. Os primeiros motores de produção para a variante maior foram entregues em fevereiro de 2019 e devem oferecer uma redução de 24% na queima de combustível por assento em comparação com o I-195. O I-195-I-2 obtive sua certificação de tipo em abril de 2019. De acordo com a Embraer, os I-2-S representariam 10% das entregas de aviões da Embraer em 2018, antes de um aumento planejado em 2019. A Embraer achava que a Eobas não seria capaz de reduzir os custos da cadeia de suprimentos do A-220 o suficiente para torná-lo lucrativo e via o A-220 como um pesado, caro e longo de alcance a aeronaves. A Embraer esperava que as capacidades operacionais do I-2 conquistassem a maioria da participação de mercado, já que os compromissos deveriam seguir a certificação e a entrada em serviço. O protótipo voou pela primeira vez em março de 2017, com a primeira entrega, o modelo I-195-I-2, realizada para a Azul Linhas Aéreas em 17 de março de 2019. Segue aí, algumas das suas variante. O I-175-I-2, que, fez sua primeira decolagem em 12 de dezembro de 2021 de São José dos Campos e voou por 2 horas e 18 minutos, iniciando uma campanha de testes e certificação de 24 meses que envolverá duas aeronaves adicionais. 01, Automike, Delta Mike, propouso completo. Produtores da pista, 01. Propouso 01, Automike, Delta Mike. Este é o menor modelo da família, contendo até 90 lugares. O custo unitário do I-190.2 foi de 53,6 milhões de dólares americanos em 2013. A Embraer o certificou em 28 de fevereiro de 2018. A certificação exigiu 46 mil horas de teste em solo e 2.200 em voo. Ele entrou em serviço com a UIDA em 24 de abril de 2018. Em 2018, um I-190 e dois recém-entregue, vale 34 milhões de dólares dos Estados Unidos, 3 milhões de dólares dos Estados Unidos a mais que o I-190. Caindo para 20 milhões de dólares dos Estados Unidos em 7 anos, uma queda de 40%. Por hoje é só, eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo.